Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vim aqui contar uma novidade pra vocês, vim compartilhar com vocês, né, a minha alegria, gente, o motivo da minha alegria é porque agora eu estou trabalhando na feira, né, ganhei uma barraca de feira pela prefeitura, um lugarzinho pra mim trabalhar tranquilamente, né, e eu vim aqui compartilhar pra vocês e falar pra vocês também o motivo do meu sumiço, eu ainda não consegui gravar porque, tipo assim, foi uma mudança radical pra mim, eu tava, né, como vocês sabem que me acompanha, eu trabalho na porta da minha casa e na rua, mas agora, né, depois que eu ganhei esse lugarzinho aí, essa barraca, eu tô trabalhando na feira, gente, tá sendo muito legal, Eu quero que vocês assistam o vídeo até o final pra vocês verem Quer dizer, eu tô trabalhando com as mesmas coisas, olha, tá aqui minha barracinha, só, gente, que agora eu saí lá da frente da minha casa e tô trabalhando na feira Eu fiz uma inscrição, gente, aqui pela prefeitura, né, na minha cidade e assim eu fui contemplada com uma barraca de feira, né, então eu tô aqui na feira, graças a Deus, na porta da minha casa da feira E eu tô muito feliz, né, com essa conquista, porque, olha na porta da minha casa, eu tinha que, às vezes eu não dava a conta, né, gente, eu vou me operar a casa, porque a rua que eu morro é muito movimentada Além de eu ir pra rua e também, é, eu aí ter algumas entregas, mas aqui é bem melhor, porque eu não trabalho à noite, lá eu não trabalhava à noite Então, pra mim, tá sendo maravilhoso e eu quero compartilhar com vocês E, gente, vale a pena você, vale a pena você, vale a pena você se recomeçar a sua vida Quem me conhece sabe, né, gente, quando eu recomecei e agora eu tô aqui, gente, bem minha barracinha e tô aqui trabalhando na feira, feliz da vida Aqui, aqui, eu tô vendendo, né, cachorro quente, tô dando continuidade ao salgado, né, o salgado que eu faço, esfirras, né, ali tem um novo, né, gente, que eu fiz E é aquele de salsicha que tá ali, e aqui são essas esfirras, né, já, gente, já é mais ou menos umas seis horas da noite Eu tô aqui desde manhã, então eu já vendi quase tudo, né, esses aqui são coisas, são salgados que eu coloquei de volta, que eu repus, que eu repus na estufa, tá Aí, ali tem a garrafa de café, né, porque aqui eu chego de manhã, então eu tenho meu café E ali, e aqui eu tenho a sanducheira, porque eu faço misto quente E aqui, né, tá o meu cachorro quente, que eu trouxe, né, pra vender aqui, tá aqui, ó O cachorro quente tá maravilhoso Aí, aqui, olha, eu tenho essa caixa Aqui tem suco, né, já tá quase no final, vou mostrar aqui pra vocês Aqui, ó, aqui tem água, tem suco, tá, quase acabando Esse aqui é o queijo que eu botei ali, porque é queijo com presunto pra fazer o lixo, né, por causa que não pode ficar fora da geladeira, tá Aqui, né, eu coloquei meu banner, né, aquele banner que eu já mostrei pra vocês no outro vídeo Aí, aqui tem esse fogão, esse fogãozinho de uma boca elétrica, né, pra esquentar o cachorro quente, o cliente Gente, olha, ficou assim, olha E ali, gente, a minha tabela, olha, temos misto quente E mini, mini coxinha, frita na hora, né, aqui eu vou fritar o salgado na hora A minha, a minha fritadeira tá lá dentro, porque a gente guarda as coisas dentro do, daqui da, dentro dali da cooperativa, né Ali tem tudo pra gente usar Gente, pra mim tá sendo maravilhoso E aqui tá muito movimentado, é muito movimento de carro É muito diferente, pessoal, lá de onde eu tava, na frente da minha casa Então, pessoal, eu não poderia deixar de compartilhar com vocês, né, a minha conquista, graças a Deus Eu tô cada dia mais evoluindo, né, quem me conhece sabe, quem me acompanha desde o início Sabe da minha história, da minha trajetória, que eu tô recomeçando, né, comecei na porta da minha casa No balcãozinho, bem simplesinho, meu diazinho E agora eu estou aqui, graças a Deus, pessoal E eu quero compartilhar com vocês sempre Agora eu vou estar sempre gravando a minha rotina Fazendo conteúdo pra vocês Eu sei que assim como eu, eu creio que vocês também podem conseguir Sim, três, 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 dois, setenta Eleganza, bom